Casa Criativa Artefatos de Cimento vem através do Shop TV oferecer a você consumidor o que há de melhor em mercadorias que vão deixar sua área de lazer muito mais bonita e agradável. Receber familiares e amigos sem passar vergonha é possível com Casa Criativa, que tem para você consumidor mais de 8 opções em modelos de pisos para sua calçada. Tátil, intertravado, floral, bloco sextavado, trabalhado, piso andorinha e ainda o piso grama de 2 e 6 furos. Lixeira Bonita e Lixeira Seletiva são as duas opções em lixeiras que a Casa Criativa Artefatos de Cimento te oferece para manter sua casa ou comércio mais higienizada e com lixo organizado. Agora para completar a beleza da sua área de lazer, Casa Criativa tem também muitas opções em jogos de área fabricada em alumínio e fibra sintética. Gostou? Então liga 3423-7602 e já manda separar um desses jogos de área aqui da Casa Criativa. Churrasqueiras grandes, médias e pequenas você também encontra aqui na Casa Criativa. Na Avenida Transcontinental, ao lado do viaduto, Casa Criativa Artefatos de Cimento aguarda a sua visita.